Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max. Hoje nós vamos aprender a modelar objetos em formatos helicoides. Para quem não sabe, helicoides ou hélices são formatos que lembram, por exemplo, rosca. Roscas que nós encontramos em parafusos, naquelas roscas de lâmpadas. Inclusive nós já fizemos vários tutoriais que envolvem esse mesmo assunto. E hoje nós vamos fazer uma atualização. Essa atualização nós vamos deixar o agradecimento para o nosso amigo Marcelo Baglioni, do site Surface 3D, que ele postou para a gente, a partir de um vídeo em off, ele mostrou para a gente uma técnica bastante interessante de se criar o mesmo formato, claro, porém utilizando um caminho diferente, um caminho onde nós podemos controlar a quantidade da borda do nosso objeto. Isso é muito claro e óbvio para quem precisa utilizar, por exemplo, emendar um parafuso em um Surface, em algum objeto qualquer, onde esse parafuso deve emendar perfeitamente a borda dele com a borda do objeto. Então nós temos que ter esse controle sobre a borda. Para quem não se lembra, nós temos aqui no nosso site, vou abrir para vocês, o site do GFX Total. Aqui ao lado eu deixei a página do nosso amigo Marcelo Baglioni, a página Surface 3D, que é o rapaz que colaborou com a gente. E aqui nós temos o tutorial do parafuso, onde nós já criamos esse mesmo formato. Então vou mostrar para vocês aqui um resumão de como foi esse tutorial. Claro que se você quiser acessar esse tutorial com mais calma, seria muito melhor, mas nós vamos fazer aqui um resumão e em seguida vamos fazer como o nosso amigo colaborou com a gente, mostrou um vídeo que foi bastante interessante e criativo. Então vamos lá, voltando para o 3D Max, A primeira coisa que nós havíamos feito no outro tutorial era criar um shape, esse shape em formato de hélix, tanto o radius 1 quanto o radius 2 do mesmo tamanho, por exemplo aqui 38 cm, o número de turns ou volta, eu vou colocar aqui em 4 voltas, aplicamos um modificador extrude a esse objeto, e a partir da extrusão esse objeto toma forma. Uma vez que esse objeto tomou forma, eu posso converter esse objeto como editável, dar um flip na malha dele, já que a malha está flipada para dentro, aplicamos aqui primeiramente um inset, então selecionamos os polígonos e damos aqui um pequeno inset, como local normal, o grupo nesse caso, aplicamos aqui um inset, esse inset é que eu vou controlar para que ele tenha aqui a mesma espessura da área vaga, e em seguida vou tirar aqui essa seleção do início, e essa seleção do fim também, uma espécie de seleção extra, ok? E aplicamos aqui o Bevel, esse Bevel como local normal, e observem que o Bevel vai nos dar o sistema de rosqueamento, ou seja, o objeto em formato helicoide. Só que esse objeto, como nós podemos ver aqui, vamos maximizar a tela, eu tenho aqui obrigatoriamente 40 edges na borda, vamos dar um colapse nessa edge aqui primeiramente, que ela está na vertical, ou seja, é uma edge nula, vamos dar aqui um pequeno colapse, ops, antes de dar esse colapse, eu tenho que unir esses pontinhos, essas edges, como nós percebemos aqui, elas ainda não foram unificadas, então podemos separar aqui os nossos objetos, selecionamos todos esses pontinhos de Vertex, damos aqui um Veld, esse Veld vai unificar esses pontinhos para a gente, certo? Agora sim, agora eu vou vir aqui no meu objeto, vou dar um colapse, nessa edge, seleciono toda a minha borda, vejam aí que a borda está selecionada, e agora eu vou alinhar essa borda no eixo Y, o eixo Y aqui não funcionou, o eixo Z, o eixo Z funcionou perfeitamente. Então temos o alinhamento do nosso objeto, esse problema que acontece aqui, que ocorre nesse objeto, é um problema de malha, nós não vamos entrar a fundo agora, mas é só distorcer essa malha aqui, que uma está passando para dentro da outra, isso aqui é coisa bem simples de resolver. Agora eu quero que vocês atentem ao seguinte, essa borda obrigatoriamente, ela sempre terá 40 edges, como nós podemos ver aqui no painel, a contagem das edges, isso porque o nosso objeto que nós criamos, esse objeto final, o nosso objeto hélix, nós podemos perceber aqui, vamos criar um objeto simples, vou colocar aqui uma volta, somente um turns, e esse objeto, se eu converter ele como spline, nós vamos ver aqui que ele possui 40 pontinhos de vertex, aqui nós vemos pela vista top, que ele vai ter 40, na verdade aqui ele vai mostrar 41, porém nós temos que unir esses dois pontinhos aqui, para formar uma borda fechada, então ele volta para 40 pontinhos de vertex, então com isso nós percebemos que, obrigatoriamente, o nosso objeto sempre terá, a quantidade de 40 edges na lateral, ok, só que agora eu quero controlar, para que esse objeto tenha uma borda, com 10 edges, ou com 20, ou com 22, ou com 25, em 30, 40, ou seja, a quantidade de borda que eu desejar, suponhamos que eu tenha um objeto aqui na minha cena, vou criar aqui um plane, por exemplo, nesse plane eu tenho um buraco, e nesse buraco eu quero receber um objeto, ou seja, eu quero receber esse objeto no formato helicoide, então vamos dar aqui um connect, aqui eu vou afastar as bordas dele, e observe que nesse caso aqui, por exemplo, eu teria que ter um parafuso, que teria uma borda com 8 edges, caso contrário, eu não conseguiria fazer essa conexão aqui perfeitamente, então em tese, eu teria que criar um parafuso com 8 bordas, aqui nesse caso, eu vou criar aqui um formato diferente para vocês, vamos na vista front, botão F, vamos criar um plane, aqui na nossa cena, dentro do painel create, geometry, e plane, com esse plane, eu vou começar o seguinte, primeira definição, nós temos aqui em length, segments, é a quantidade que nós temos aqui, de sistema de rosqueamento, aqui por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, eu teria que ter aqui, nesse objeto aqui, na minha cena, 5 edges, então eu tenho aqui internamente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 edges internas, eu consigo captar a mesma quantidade, de roscas que eu tenho nesse objeto inicial, ok, agora em width, segments, eu tenho a quantidade de edges da borda, você se recorda que nós tínhamos 40 edges aqui, aqui eu posso controlar, por exemplo, eu quero ter 8 edges, para poder conectar esse objeto, naquele buraco, naquela cavidade, então eu vou colocar 8, nesse caso eu vou colocar mais, vamos colocar aqui um valor fictício, 38 segmentos, com esses 38 segmentos, agora nós vamos fazer dois passos bem simples, primeiro, é conectar esse final, a esse primeiro degrau aqui, em relação ao alinhamento da horizontal, e para isso nós vamos utilizar o modificador FFD 2x2, o FFD 2x2, para quem já conhece esse modificador aí, e também para quem não conhece na verdade, nós vamos selecionar aqui os control points, e podemos modificar aqui os pontos de controle desse objeto, esse mesmo FFD aqui aplicado a um objeto diferente, vou colocar aqui uma tipote por exemplo, se eu aplicar esse FFD, ele vai mostrar aqui para mim uma caixa, onde nessa caixa eu tenho os pontos de controle, e com cada ponto de controle, eu consigo alterar o meu objeto, de uma forma mais suavizada, então vocês vão ver aí, que nós vamos alterando o nosso objeto, até buscar um formato aí, para que esse objeto tenha um formato diferente na verdade, então, vou excluir esse objeto, nesse FFD 2x2, vamos selecionar os control points, e eu tenho que deixar esse pontinho final aqui, na altura desse outro ponto, só que isso é bastante complicado, sem mover esse objeto para a esquerda, como vocês podem ver aí, sem alterar o tamanho desse objeto, então, não quero mexer no tamanho agora, porque o ponto central, está aqui, no meio do meu objeto, vejam aí que ele está, bem centralizado, se eu mover isso aqui, um pouquinho para a direita ou para a esquerda, eu perco a minha centralização, aí eu teria que mover lá o ponto pivô, para poder resgatar o ponto central do meu objeto, vou dar um CTRL Z aqui, agora eu quero fazer o seguinte, novamente, vamos alinhar esse pontinho, na horizontal, em relação a esse pontinho de vertex, que nós temos aqui nesse canto, como que nós fazemos isso? habilitamos o nosso snap toggle, vamos clicar com o botão direito do mouse, e com o botão direito, vamos marcar primeiramente a opção vertex, e em options, marcamos enable axis constraints, o enable axis constraints, ele faz com que o meu objeto, ele alinhe na horizontal, sem precisar necessariamente, levar os meus pontos para a direita, então, vou fazer para vocês aqui, para a esquerda na verdade, vou fazer para vocês, sem habilitar essa opção, somente com o vertex habilitado, e aqui também já está habilitado, então, habilitamos aqui, através do select and move, e vou mover esse pontinho, vejam que eu passei o mouse, e vou mover esse pontinho para a direita, e ele vai travar, e vai reduzir o meu objeto, só que eu não quero que ele vá para a esquerda, o que eu vou fazer aqui, vamos lá novamente no painel options, habilitamos o enable axis constraint, vamos ver aqui se está habilitado, ok, agora sim, selecionamos os pontos, os pontinhos de controle, vejam que os pontos de controle agora, vão ser movidos aqui, para cima e para baixo, e eu posso escolher aqui a direção, que eu vou dar aqui um snap desse objeto, então, por exemplo, aqui eu vou selecionar esse pontinho, vejam que o meu mouse, foi selecionado acima dele, e vou dar um snap, sobre esse outro ponto aqui, eu posso escolher qualquer um desses pontos, de alinhamento, mas eu vou escolher esse aqui, certo, agora, eu vou aplicar o modificador bend, a esse objeto, então, vamos lá no painel modify, bend, e vou definir o ângulo de 360 graus, 360 graus no eixo X, e assim, nós temos o eixo fechado aí, do nosso objeto, bem simples, como vocês podem ver, ele já formou o nosso objeto, temos 360 graus aplicados aqui, agora, o próximo passo, é converter esse objeto como edit pole, selecionar os pontinhos de vertex, para poder fazer a união, como vocês podem ver, ele ainda está aberto, então, selecionamos e damos um vélte, para juntar esses pontinhos, vamos conferir aqui, se eles estão juntos, ok, agora, vamos dar um collapse, aqui nessa edge, vamos aplicar um collapse, aqui, e nessa outra edge, também, damos um novo collapse, e nessa linha, aqui no final, nós vamos excluir, então, vamos dar aqui um remove, removemos essa linha, e vejam que agora, o formato erix, ele está presente, aqui no nosso objeto, tanto a base, quanto o topo, eu já posso alinhar, de forma independente, então, vou alinhar aqui, no eixo Y, vou alinhar aqui, também no eixo Y, após alinhar, nós temos o nosso formato helicoide, formando aqui, no nosso objeto, com cinco voltas, conforme nós também, escolhemos lá no início, vou dar um loop, a partir desse loop, nós podemos chanfrar, então, o chanfer, ele vai abrir aqui, o meu objeto, clico em ok, agora dou um ring, a partir desse ring, eu vou transformar, essa seleção, em seleção de polígonos, ok, então, vamos dar o ring, aqui nesse objeto, vou clicar, com o botão control, pressionado, vou clicar sobre, poligon, e veja que ele vai selecionar, aqui, os nossos polígonos, selecionamos os polígonos, agora é só aplicar, o extrude ou bevel, então, vou dar aqui, um bevel, local normal, e vou definir aqui, como que vai ficar, o meu sistema de rosqueamento, o meu sistema em hélices, a partir desse ponto, é só finalizar aqui, porque aqui eu tenho um objeto, que ele possui, uma quantidade de edge maior, nós temos seis edges, mas nós lembramos, sobre a questão de topologia, que nós devemos ter, no máximo quatro, e no mínimo três, não tem como ter, menos que três edges, nesse caso aqui, é só pegar esse pontinho, e ligar, nessa parte superior, aqui, através de um connect, então, ligamos essas duas partes, fazemos o mesmo, aqui abaixo, ligamos esses dois pontinhos, aqui, através de um connect, e agora, observem que, o nosso objeto, ele passa a ter quatro lados, ou quatro edges, selecionadas, e aqui nós temos, três edges, selecionadas, então, temos aqui, a quantidade de edges, selecionadas, observem, que aqui, ainda acabou, finalizando com quatro, nem foi três aqui, muito bom, ainda melhor, no nosso caso, e para poder, finalizar também, vamos aplicar aqui, o Turbo Smooth, vejam que o Turbo Smooth, ele vai suavizar, esse sistema de rosca, de rosqueamento, e nós podemos, voltar aqui, nessa mesma rosca, nesse mesmo sistema, de rosqueamento, selecionamos uma edge, então, vamos sair aqui, do Turbo Smooth, selecionamos uma edge, através do ring, connect, e reforçamos, essa edge aqui, com alguns segmentos, então, vou colocar aqui, dois segmentos, clicamos em ok, e aplicamos o Turbo Smooth, novamente, vejam que, o nosso sistema de rosca, foi bem criado, e a partir de agora, nós temos como, controlar a quantidade, da borda, voltando ao nosso exemplo, que eu mostrei para vocês, ali no início, eu preciso de um objeto, que ele conecte, perfeitamente, a essa superfície, desde que essa superfície, ela possa ter, oito edges, 10 edges, 20 edges, e assim por diante, de acordo com a minha superfície, eu vou criar um objeto, que será recebido, por essa superfície, então, vamos lá, primeiro, eu vou criar aqui, um plane agora, fazendo o mesmo resultado, tá, criamos um plane, eu vou criar um objeto, com, cinco segmentos mesmo, um sistema de rosca, com cinco segmentos, com esse mesmo objeto, eu vou criar aqui, width, segments, eu vou colocar aqui, em oito, tá, temos oito edges, aqui agora, se você contar aqui, manualmente, você vai perceber, que tem oito edges, a partir desse momento, voltamos na vista front, aplicamos o modificador, FFD 2x2, com o FFD 2x2, selecionamos o control points, e aqui, com o nosso, snap habilitado, com o axis, com o constraint, vamos travar aqui, esses pontinhos, travamos os pontinhos, agora, podemos converter esse objeto, ou simplesmente, aplicar diretamente, aqui, o bend, o bend, com 360 graus, no eixo X, e o resultado, é justamente o mesmo, podemos perceber aqui, que o resultado foi criado, agora, convertemos esse objeto, com o medite poly, selecionamos os pontinhos, e damos um weld, alinhamos aqui, o topo, no eixo Y, então, alinhamos o topo, e a base, aqui no eixo Y, vamos remover, essa edge, aqui, no final, ou também, podemos dar aqui, um looping, com ela, aplicada, e tiramos, a seleção do topo, e a seleção da base, como vocês podem ver aí, somente, esse formato, elix, foi selecionado, agora, aplicamos aqui, no outro formato, através de um extrude, então, vamos aumentar aqui, o extrude, reduzir o tamanho dele, vou chanfrar, essa ponta aqui, através de um chanfer, para poder reforçar a ponta, e agora, vamos unir o nosso objeto, aquela base, então, vamos pegar a ferramenta, de alinhamento, X, Y, Z, nos mover aqui, para o alto, e vejam que, o objeto, ele vai alinhar, perfeitamente, aqui é o nosso caso, aqui agora, vamos aplicar um, e TET, e selecionamos, as duas bordas, e aplicamos um, e assim, o nosso objeto, foi, perfeitamente unido, unificado, observe que aqui, o Bred, ele criou, uma edge a mais, tá dando uma distorção, aqui, então, tenho que voltar, no meu objeto, e conferir, observe que temos, nove edges aqui, aparecendo no nosso objeto, só que aqui, eu consigo, contabilizar visualmente, que nós temos oito, então, aqui tem algum probleminha, algum erro, acontecendo aqui, nesses pontos, onde nós temos, uma edge, que está duplicada, temos que procurar, aqui manualmente, observe que eu achei, a edge aqui, então, o que eu vou fazer, aqui é bem simples, vamos dar aqui, um Target Valts, ok, agora sim, selecionamos as duas bordas, novamente, aplicamos o Bred, e as edges foram, perfeitamente unificadas, agora, para poder finalizar, fechamos aqui, o topo do nosso objeto, vamos dar aqui, um pequeno collapse, e vou aplicar o Turbo Smooth, para ver o resultado final, veja aí, que o nosso resultado, foi bem aplicado, tenho o meu objeto, unificado perfeitamente, a essa superfície, que foi posteriormente, criado, e agora, temos o resultado, do nosso tutorial, bem pessoal, espero que vocês tenham gostado, de mais essa dica, fica aí, essa dica sobre, criação de objetos, em formato helicoide, nesse caso específico, um parafuso, e em breve, eu vou trazer novidade, para vocês, não se esqueçam, de deixar aí o joinha, o likezinho, para a gente, e compartilhe, os nossos vídeos também, que assim, nós vamos sempre postar, novidades para vocês, eu deixo um enorme abraço, a todos, e aguardo vocês, no próximo tutorial, aqui do site, GFX Total.